Começa mais uma edição do Giro de Notícias e vamos aos destaques desta terça-feira. Entidades do agronegócio publicaram ontem um manifesto em defesa da democracia. O documento também diz que as amplas cadeias produtivas e setores econômicos representados por essas entidades precisam de estabilidade. O manifesto também aponta que o Brasil, sendo uma das maiores economias do mundo, não pode se apresentar à comunidade das nações como uma sociedade permanentemente tensionada em crises intermináveis ou em risco de retrocesso ou rupturas institucionais. O documento é assinado por várias entidades, entre elas a Associação Brasileira do Agronegócio e Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para a Defesa Vegetal. E por falar em agronegócio, a Associação Brasileira de Produtores de Algodão, a ABRAPA, planeja tornar o Brasil o maior exportador mundial de algodão até 2030. Para atingir esse objetivo, a entidade renovou uma parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportação e Investimentos. A renovação do convênio aconteceu em meio à plantação de algodão em Cristalina, Goiás. Segundo o presidente da ABRAPA, hoje o Brasil é o quarto maior produtor mundial da pluma do algodão e o segundo maior exportador mundial e o objetivo é crescer ainda mais. Além disso, o algodão tem se mostrado ao longo do tempo com um faturamento bruto três vezes maior que o da soja e emprega cinco vezes mais pessoas, destaca o presidente. Mudando de assunto, a Receita Federal prorrogou o prazo para regularização das dívidas de microempreendedores individuais para 30 de setembro. O prazo terminaria hoje. Os débitos que estiverem em aberto no mês de outubro serão inscritos na dívida ativa da União, sendo essa uma ação da Receita para evitar que as dívidas prescrevam. Contribuintes que possuam débito de 2016 e ainda não tenham parcelado, terão suas dívidas enviadas à Procuradoria Geral da Receita Federal. Já os MEI que têm dívidas de 2017 ou posteriores, ou que tenham realizado parcelamento em 2021, não terão seus débitos enviados neste momento. É importante ressaltar que, apesar de perder diversos benefícios tributários e direitos previdenciários, o MEI, em dívida com a Receita Federal, não tem o seu CNPJ cancelado. O líder do governo na Assembleia Legislativa de Goiás, deputado Bruno Peixoto, apresentou um projeto que propõe criar o Dia Estadual da Música Raiz e da Viola Caipira no Estado, a ser comemorado anualmente em 13 de julho. De acordo com o deputado, é preciso manter viva as referências, algo importante para a valorização da música caipira, que é o melhor retrato da identidade do povo brasileiro. Além disso, a criação deste dia promoverá ações voltadas para o incentivo e para manter viva a cultura popular musical. A proposta foi encaminhada à Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Agora vamos falar de rede social. Para maior segurança, o Instagram começará a exigir que os usuários confirmem suas datas de nascimento. A informação é do serviço de mídia social. A justificativa dada pela empresa é de que assim será possível desenvolver recursos de segurança voltados para proteger adolescentes de casos de abuso, ameaças e exploração sexual. Outro propósito da identificação é para visualizar publicações marcadas como sensíveis, com conteúdos violentos ou imagens fortes, por exemplo. Essas telas de alertas já existem e o usuário precisa confirmar a data de nascimento para ver esse tipo de foto, mas agora ele será barrado se não tiver a idade apropriada. Termina aqui mais um resumo do Giro de Notícias. Outras informações você pode acessar no portal UOJE. Até amanhã!